DRIPAS 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 É ISSO TANTO TEMPO FAZ QUE SE PASSOU NÃO CONSIGO ESQUECER AQUELE AMOR NÃO ME QUER MAIS ESTA DECIDIDA NEM ME DISSE ADEUS NA DESPEDIDA DA DEMAS A SOLIDÃO DOI NO PEITO O CORAÇÃO E EU AQUI SOZINHO E NEM ME LIGA JÁ NÃO SEI O QUE FAZER SE EU PERDER VOCÊ ME DIZ O QUE VAI SER DA MINHA VIDA DA DEMAS A SOLIDÃO DÓI NO PEITO O CORAÇÃO E EU AQUI SOZINHO E NEM ME LIGA JÁ NÃO SEI O QUE FAZER SE EU PERDER VOCÊ ME DIZ O QUE VAI SER DA MINHA VIDA DIZ O QUE VAI SER DA MINHA VIDA DIZ O QUE VAI SER DA MINHA VIDA NÃO ME QUER MAIS ESTA DECIDIDA NEM ME DISSE ADEUS NA DESPEDIDA TÁ DEMAS A SOLIDÃO DÓI NO PEITO O CORAÇÃO E EU AQUI SOZINHO E NEM ME LIGA NÃO SEI O QUE VAI SER NÃO SEI O QUE FAZER NÃO SEI O QUE FAZER SE EU PERDER VOCÊ ME DIZ O QUE VAI SER DA MINHA VIDA TÁ DEMAS A SOLIDÃO DÓI NO PEITO O CORAÇÃO E EU AQUI SOZINHO E NEM ME LIGA JÁ NÃO SEI O QUE VAI SER DA MINHA VIDA JÁ NÃO SEI O QUE VAI SER DA MINHA VIDA